Gente, a gente vai pra onde agora? Ah, agora não, vamos pro intervalo não, né? E agora, padre, e agora, padre, de hoje a gente vai conversar sobre um assunto que sempre foi polêmica. Vamos ver um vídeo, tá bom? Com a dúvida de uma pessoa e depois a gente vai falar sobre isso. Vamos lá. Padre Juarez, fiz uma tatuagem e minha mãe disse que não vou conseguir arrumar nenhum emprego, que não serei ninguém na vida com essa coisa feia na pele. Disse que é um pecado. E agora, padre, me ajuda? Ah, fez a tatuagem, né? Primeiro é o seguinte, se você fez a... não tá arrependido não, não tá arrependido, então tá bom. Deixa eu falar uma coisa, sempre as pessoas falam assim, padre, tatuagem é pecado? Não, tatuagem não é pecado. Não é pecado fazer tatuagem. E tem uma coisa muito importante que você deve saber. Na igreja não existe nenhuma restrição, nenhuma restrição, nenhum documento, nada que proíba a tatuagem. Pelo contrário, a gente tem alguns padres em alguns lugares em que eles tatuam a cruz na fronte, na testa. Nós temos padres que trabalham em lugares onde é proibido ostentar qualquer sinal religioso. Nós temos padres que trabalham em lugares bastante hostis ao cristianismo, em que você não pode, de repente, colocar um crucifixo, você não pode colocar uma roupa de padre, olha o que que acontece, eles acabam tatuando a cruz aqui, né? Então, a tatuagem não é pecado, não há problema nenhum em fazer tatuagem. A tatuagem seria um problema se você, pela tatuagem, expressasse algum impropério ou alguma coisa contra o Criador, contra Deus. Mas aí não é o problema da tatuagem, é o problema daquilo que você expressa. Por exemplo, se você fizesse uma tatuagem mostrando uma maneira de debochar da fé, da religião, de Deus, uma maneira de você debochar das pessoas, do Criador. Ou então, isso seria, mas não seria por causa da tatuagem, seria por causa daquilo que você está tatuando. Tatuagem não é pecado. Aí você vai falar, padre, mas está escrito no Levítico. Está escrito. Sim, existe no Levítico, na Bíblia que fala, mas a proibição que o Levítico fala é justamente isso que eu estou acabando de falar para você. Existia entre os pagãos o costume de tatuar na sua pele ídolos, tatuar na sua pele, fazer a tatuagem como se fosse uma homenagem a ídolos. Então, a Bíblia, o Levítico proíbe não a tatuagem, mas proíbe o ato de idolatrar, proíbe o ato de você fazer alguma coisa aos ídolos. Então, tatuagem não há problema, tatuagem não tem, não existe nenhuma restrição da igreja em relação à tatuagem. Agora, vou falar uma coisa, cuida com esse negócio de tatuagem, porque às vezes você pode arrepender. A sua cabeça hoje é assim, daqui a um tempo vai ser diferente. O homem muda, o ser humano muda. A gente é sempre diferente. O filósofo Zerão de Eleia dizia que a gente nunca se banha no mesmo rio. Por quê? Porque você tomou banho lá em cima, naquele rio, quando você vier aqui pra baixo, você já é outra pessoa. Por quê? Porque a gente muda. Então, de repente, o que você vai fazer? Você vai tatuar uma coisa, daqui a um tempo você vai arrepender. E eu, pessoalmente, eu, pessoalmente, quando você enche de tatuagem, é feio. É feio. É feio sim. Não, o Wilson tem tatuagem, mas não tem nos braços, não tem no... Você tem ali, você tem uma tatuagenzinha. Deixa eu ver, vem, me mostra aqui a tatuagem. Aqui, ó. Olha a tatuagem, olha que bonitinha a tatuagem dela. Uma Nossa Senhora, de fato, com o terço, olha aqui, com o terço, olha que bonitinho, olha que bonitinho. Você tem tatuagem, Gustavo? Aonde? O que que é? Um terço também? O quê? Uma água viva. Então, o que que você vai fazer com essa água viva daqui a uns anos? Você tem, o que que você tem na tatuagem, meu Deus? De tilápia? O que que é? Ah, em Jesus eu confio, é. Então, em Benjamin também, é um Benjamin. E você tem tatuagem, tá escrito aqui? A concha? Ah, que bonitinha a concha. A concha, ela é sinal da igreja, é sinal de Nossa Senhora também. Dá pra ver, não? Ah, que bonitinha. Não, bonitinha, é. Bonitinha mesmo. Você tem tatuagem? Você tem? Vai. Eu tenho. Vai. Mas, opa, não tem problema nenhum a tatuagem. É que negócio, vai de gosto, vai de gosto mesmo. Agora, não existe nenhuma restrição da igreja, não existe nenhuma proibição em você fazer uma tatuagem, não existe. Agora, vai de você gostar ou não gostar. Gente, eu quero falar, eu quero ver aqui, ó, tem um recado, né, da Neide, da Neide Amarante. Ela, é, 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 ela fala sobre a questão da tatuagem. Vamos lá. Meu nome é Neide, trabalho na área do RH, de empresas de comunicação. Você não precisa cobrir a sua tatuagem para o mercado de trabalho. A tatuagem, ela não interfere no seu lado profissional, somente nas características físicas. Um desenho no corpo não vai influenciar o seu desempenho. Aquele gestor que antes achava um absurdo contratar uma pessoa com tatuagem, teve filhos e os filhos foram para o mercado de trabalho, né, então isso não influencia mais. E você também discriminar uma pessoa com tatuagem é inconstitucional. Tá vendo? Olha que interessante, gente, olha que interessante aqui, ó. Então, religiosamente falando, não há problema nenhum de você ter tatuagem, a igreja não tem nenhuma restrição e não é pecado ter tatuagem. A dúvida nossa, será que interfere no trabalho? Não interfere, porque é uma especialista em RH, disse que não interfere no trabalho. Aliás, ela deu uma informação que eu nem sabia. Se você discriminar uma pessoa por causa de tatuagem, é crime? Nossa, bem que eu falei que sua tatuagem era bonita mesmo, viu, Wilson? Deixa eu falar antes de ir para o intervalo. Quero falar, eu lancei essa semana o meu livro, esse livrinho aqui chamado O Santo Rosário de Nossa Senhora. É um livrinho muito prático, porque você põe na bolsa, leva para onde você quiser. Ele tem aqui, ó, todo o Rosário, o Santo Rosário, aliás, todo o texto, indicações para você rezar o texto, como é que você reza o texto, como é que você reza o texto, os mistérios todos meditados. Além disso, você tem todas as orações aqui fundamentais do cristão. Você tem aqui também a sua fé, tudo aquilo que você acredita como cristão católico, explicado direitinho. E aqui as orações, oração antes da remissa, oração antes da comunhão, oração depois da comunhão, o Pai Nosso, o ato de feto, de contrição, ato de esperança. E, ó, e aqui para você rezar o texto, todos os mistérios meditados. Olha aí, ó, é só entrar no meu site, www.padjoareza.com.br. Vamos lá, vamos lá, que a Maviana vier arrumar meu cabelo, que está tudo atrapalhado aqui, ó. E eu volto rapidinho, que eu vou ensinar para você uma receita de requeijão imperdível.